Sabe qual que é o país mais corrupto do mundo? Mais ladrão do mundo? Mais sanguinário? Mais terrorista do mundo? O povo mais emprestável da terra? É os americanos, é os Estados Unidos, acompanhado de Israel. É isso mesmo, é isso mesmo. Os Estados Unidos vem com a sua força militar, tem mais de 800 bases espalhadas por todos os continentes, e o Israel vem com o seu poder financeiro, estorquindo o mundo e roubando o mundo e defendendo os seus interesses. É isso, tem que ser falado, tem que ser falado. País sanguessuga ladrão, é americano. Aí eles tem mais de 30 mil homens lá no Iraque, sugando, roubando, como diz o presidente americano, defendendo os interesses dos Estados Unidos, os interesses de roubar tudo, roubar o petróleo. Agora que é o do Irã. Aí aparece um general que bate de frente contra os Estados Unidos, ele é miliciano terrorista. Ele não é miliciano nem terrorista, ele está defendendo a sua pátria que os Estados Unidos estão roubando. Já aqui no Brasil, ninguém defende nada. Eu queria saber quais são os motivos de um brasileiro admirar e defender os Estados Unidos como se fosse a sua própria pátria. Eu queria saber os motivos de tanto alienamento, de tanta imbecilidade. O que vocês acham disso, hein? O que vocês acham disso, hein?